Morreu a jornalista consagrada Glória Maria. Nos bastidores da Globo, os colegas já sabiam da delicada situação da apresentadora, mas ainda tinham esperança. Segundo o amigo Pedro Bial, a Glória estava sofrendo muito nos últimos tempos. Glória Maria morreu na quinta-feira, 2 de fevereiro, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela foi vítima de um câncer de pulmão com metástase no cérebro. Dona de uma carreira brilhante, Glória Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo no Jornal Nacional. Ela apresentou o Fantástico e o Globo Repórter, teve mais de 50 anos de carreira na emissora e se destacou em inúmeras reportagens que a possibilitaram conhecer mais de 160 países. Glória Maria estava na Globo desde a década de 1970 e nunca revelou seu ano de nascimento. Apenas dia e mês, 15 de agosto. Ela nasceu no Rio de Janeiro e começou na carreira como rádio escuta. Estreou como repórter em 1971 e foi pioneira como mulher negra no jornalismo brasileiro. Glória Maria se destacou por reportagens de aventura em que pulou de bungee jump e viajou pelo mundo, por exemplo, e por entrevistas com grandes celebridades como Michael Jackson, Leonardo DiCaprio e Madonna. Após 10 anos no Fantástico, Glória pediu licença do trabalho e se afastou da Globo durante 2 anos para se dedicar à vida pessoal. Neste período, adotou suas duas filhas, Maria e Laura, que hoje têm 15 e 14 anos. Inclusive, seus lugares favoritos no mundo eram Saint-Tropez, na França, e Ibiza, na Espanha, onde revelou em conversa com Narcisa Tamborideg que gostaria de viver com as herdeiras por causa da beleza e da segurança dos locais. Saiba mais sobre a carreira de Glória Maria no Notícias da TV. Saiba mais sobre a carreira de Glória Maria no Notícias da TV.